Para conseguirem, David, David, David Blanco é o melhor da volta! Quatro vitórias em voltas a Portugal! Quero ouvir Lisboa! Pelo selor da 72ª edição, volta a Portugal, lá vamos por David, David, David Blanco! Ele é o melhor da volta a Portugal, lá a gostar, façam-se ouvir Lisboa, David Blanco! E aproveito para chamar David Barromeu, Sérgio Pardilha, Sérgio Ribeiro, obrigado Lisboa! Cândido Barbosa venceu a última etapa da 72ª volta a Portugal, merced de um sprint irregular do francês Julien Simon. O grande vencedor é, no entanto, David Blanco, que conquistou a sua 4ª edição. David Blanco pôde finalmente descansar e fazer história. Depois de ter iniciado a etapa em Sintra, o ciclista calego igualou Marcos Chagas ao conquistar a sua 4ª volta a Portugal e vê-lo de forma imponente com classe, ganhando nas principais etapas, Senhora da Graça e Torre, dando mostras de que pode chegar ao 5º título, ele que leva para casa também o cetro de Rei da Montanha. É hora de ver imagens reais. Não é ficção. Venha-te aí conosco. Venha-te, venha! Aplausos 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 Tchau, tchau.